O que tem no quem não faz toma de hoje. Silvio Santos tomou a vacina contra o coronavírus hoje. Bil saiu da casa do BBB, mas pode entrar na casa da Anitta. Ou a ilha, né? A nova discussão no BBB é se o Fiuk e o Negrudim tomam banho. Corinthians joga com o Atlético Paranaense na briga pela última vaga da Libertadores e vai passar na Globo. Xuxa vai passar no Canal Brasil e recebe proposta da Globo pra voltar pra emissora. Hoje tem dica em dobro. Impa revela quais são os três sonhos que os homens e as mulheres mais têm. Amanhã tem Palmeiras e Bayer. Palmeiras meio-dia e Bayer às três da tarde. Queiro faz. Toma. Toma. Ai, que engraçadinho. Mas tem os dois. Tem os dois. Mas tem. Vai ter São Paulo amanhã? Amanhã não, é hoje. O São Paulo joga hoje às nove horas contra o Ceará. Vai ter Corinthians amanhã no Mundial? É hoje também. Não, só pra lembrar, só pra lembrar. É hoje. No Mundial, só Palmeiras e Bayer, né? Mundial, tá falando de bocacinho. Não, tem o Alho. Desculpa. Tem o Alho também. Essa mentira que cê falou aí, essa mentira que cê falou aí serve pra mim. No Mundial só tem Palmeiras e Bayer. Não, tem o Alho. Tem o Alho. Tem o Alho. Tem o Alho também. Então, mas o Corinthians tá no Mundial? Não. São Paulo? Não. Então, quietinho aí. Quando a gente vai é pra ganhar, não é pra passear. Negão, prêmio não tem, né? Prêmio não tem. Nem abraço, Tató, lá. Vamos sugerir. Nada. 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 Mas a semana que vem vai ter visita ao Allianz Parque. Já tá conversado com o Álvaro lá. Todo mundo que quiser conhecer o Allianz Parque com a nova plaquinha da Libertadores do Palmeiras já tá na mão. Vai ser bem negão. Deixa eu tirar uma réplica do Troféu do Mundial. Fala do Silvio Santos, quem tomou vacina. Eu fiz minha pergunta no meu horário. Choveu de resposta. Choveu de... Se o Silvio Santos com 90 anos tem que continuar trabalhando e ainda tá vacinado, meu. Tá rico, vacinado e já fez o que tinha que fazer. Mas ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Às vezes o cara para trabalhar e morre. É isso aí. É melhor ele viver fazendo o que ele gosta. Bom, o Silvio Santos hoje foi um bom exemplo pro Brasil inteiro. Ele que é uma pessoa, né, muito influencia, influencia muitas pessoas porque ele é o ícone da televisão brasileira, tudo. Ele tomando a vacina, muita gente falou, tá vendo? Se o Silvio Santos tomou vacina, não sei o quê, vai acabar levando mais gente a não a não deixar de tomar a vacina. E aí saiu uma foto dele em todo lugar, tá? Tem a foto dele, muito bacana. Outro que se vacinou também hoje foi o Ziraldo. O Ziraldo. O Ziraldo também tem 90 anos, é velho também, né? É velho, velho. E em São Paulo começa a segunda-feira a vacinação pra pessoas abaixo de oitenta e entre oitenta e oitenta e oitenta e cinco. Boa. Aí começa aí o Boa, meu. Um pouco velho, um pouco menos velho, né? Tá, tô lá. Daqui a pouco chega em mim. Fala, Ricadinho. Já tem mensagem aqui já chegando. Cadê o número do zap, Denis? Ah, o número do zap agora, esqueci. É nove oito três três três. Oitenta e nove oitenta e nove. A mensagem é do Renner, é do Renner e da Aline, lá de Imperatrismo Maranhão. Opa. Eles falaram o seguinte, hoje faz catorze anos, o Renner falou, que eu dei o primeiro beijo da minha esposa. Estamos sempre ouvindo o que não faz toma, eu e ela caminhando e ouvindo vocês. Manda um alô pra nós. Muito bom. Um grande beijo pro Renner e pra Aline, parabéns. É isso aí. Um beijo pra todo mundo aí. Catorze anos, é isso? Catorze anos que ele beijou, não, casou, hein? Não, tudo bem. E pra continuar, casar tem que continuar beijando. É isso aí. Não é aquele estelinho que vai assim, aquele bom dia. Vocês ficam falando do Palmeiras, do Mundial, será que o São Paulo ganha a primeira do ano? O São Paulo ainda não ganhou esse ano. O São Paulo está a sete jogos sem uma vitóriazinha, sem ganhar três pontos na tabela, cara. Hoje o São Paulo joga com quem? Joga às nove horas com o Ceará. Ah, não agora não, Ricardo. É na televisão não? Não, não é o jogo, é nove horas. Normalmente é nove e meio da televisão, esse é às nove. Nem na televisão. Nem na televisão. Calma, tá top. Mas o São Paulo tá numa situação que precisa ganhar, que tá todo mundo chegando lá já. E hoje falaram que já fecharam com o técnico lá, com o argentino. Com o Crespo, ainda tá quase, ainda faltam alguns detalhes. Faltam só assinar. É, o que eu vi hoje só falta assinar. Ele sabe escrever? Tá pronto, tá tudo acertado. Já tá. Agora me conta uma coisa, como é que nasce gêmeos de pai diferente. Rapaz, casou um problema. Então não é gêmeo. É gêmeo. Então não é gêmeo. É gêmeo. Pior que assim, é univitelino, que são gêmeos, seriam gêmeos iguais, né? Porque nasce na mesma, é a mesma placenta que fala quando é univitelino. É aí o que acontece? É, só que de pais diferentes. Nasceu junto, univitelino diferente. Como é que pode? Não é possível. Quem tava lá? Quem tava lá nesse dia? Então, aí foi na Colômbia isso. O que aconteceu foi o seguinte. Tinha dois caras juntos, não é possível. É, mas é verdade. Não, tá errado isso aí. Não, tá certo. Foi na Colômbia. Aí foram fazer um estudo pra ver. É muito, 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 muito raro, mas pode acontecer. O que acontece? Como é que funciona isso? Se você tiver... Você vai explicar mesmo? Não, eu sei como é. Vai explicar. Você vai querer explicar isso. A mulher, a mulher tem um, tinha o namorado dela, o marido dela. Foi lá e deu uma catracada. Aí, conectou lá os... Os espermatozoides vencedores. É, os vencedores chegaram lá. De milhões, um só foi vencedor. Chegaram lá e falaram lá e pá, fecundou. Por um acaso, o marido dela foi trabalhar um dia, não voltou, não sei o que. Ela saiu com o coleguinha. E o coleguinha falou, ah, pode desaguar aí nessa pororoca aí, que aqui já tá a piracema, já tá feita. Aí, o outro coleguinha falou, aí, psss. Jogou mais peixe na... Espetou também. Espetou também, jogou mais peixe na pororoca lá. E aí, diz que se faz num prazo de uma semana, até uma semana, né? Pode fecundar dois, igual a fecundou. Mas eu acho que ela não sabia. Ela ficou sabendo dos dois juntos se bobear, né? Não, capaz que sim, mas ela sabia que o marido já falou, pode jogar pra dentro e o outro já foi. Aí, quando nasceu diferente, o marido ficou desconfiado, fizeram um teste de DNA e viram que um é dele e o outro não era. Eita, deu 50%. Só que são gêmeos. Olha que loucura, velho. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra você. Que loucura, velho. São gêmeos, mas um é seu. Nossa, mano. É curioso como é que nasce dois juntos, assim, né? É, meu. E um é de um cara e outro do outro. Ô, Ricardinho, você pode tocar pau nos negócios aí, falou? Só foi pra começar. Ó, o... Como é que o Neymar, que se veste mal pros infernos, fica criticando o Fiuk? O Fiuk, ele tá virando piada. O Neymar acha que ele é um gato, que ele é um bonitão. É, ele passou ouro novo que ele parecia aqueles astronautas da NASA, todo embrulhado de papel alumínio lá. E aí ele ficou criticando, o Fiuk tá se vestindo mal, falou que parece que ele usa um tapete do Aladim no pescoço, que é um cachecol. Só que o Fiuk virou piada nacional, tão chamando ele de zumbi, de morto, tão falando que quando ele for fazer o paredão, o Tiago Leif vai descobrir que ele tá morto, que o coração dele não bate. E aí tem muita foto dele, assim, tipo, moscando, assim. E aí saiu uma briga dele hoje com o Negro Di. Por quê? Hoje, à tarde, ali, o cabelo dele tava tudo enroscado. Aí ele falou, meu cabelo tá cheio de nó, aí a Carol Conká foi e falou, vem cá que eu vou te ajudar a desatar os nós aqui, que eu sei fazer isso do meu filho. Começou a desatar os nós ali do cabelo. Aí o Negro Di falou assim, eu sabe como resolvi isso? Tomando banho. Aí começou o pau do banho. Aí ele falou, é, você tá falando que eu tomo mais banho que você. É, toma nada, nem tiver que tomar banho, você não lava o cabelo. É que não tá tomando banho mesmo. Aí começou os dois brigados pra ver quem tomar mais banho. Mas eu não sei quem toma mais banho, porque eu não tô lá, né? Tá, tô lá. Essa, essa conversa de banho, a gente tem um cara entre nós quatro que não gosta muito, né? Não gosta, não gosta. Quem é o cantor? É só de sábado e olha ele lá. Já mais agora, pintou o cabelo, pode sair a tinta. Não, o Cardio nunca aguenta. Eu pago todo dia. Sou eu, Tatola, sou eu, sou eu. Eu pago todo dia, seus otários. Todo dia ímpar, né, mano? Você tá de brincadeira. Fala aí, Cardio. A GetNet tem saído na frente quando o assunto é o pequeno e médio empreendedor. Foi assim quando ela lançou a taxa de 2% por débito e crédito à vista e agora ela se torna a primeira a oferecer até 100% de cashback na compra da sua maquininha. Você compra a maquininha que mais combina com o seu negócio e vai recebendo o valor que pagou por ela na medida que vai faturando. Quanto mais você faturar, mais rápido terá o seu dinheiro de volta. Acesse já getnet.com.br. Na GetNet, sua maquininha pode sair de graça. Ó, GetNet, hein, mano? Vai pra GetNet. Fala, negão. Não, que já começou. Já começou Inter e Esporte. Eu tô assistindo. Tá 0 a 0, né, Tatola? Confirma. 13 minutos e meio, 13 minutos e meio. 0 a 0, o jogo tá horroroso. Daqui um minutinho vai começar Fortaleza e Vasco, às 7h15. Esse é mais legal, hein? Aí às 9h tem o São Paulo, tricampeão mundial contra o Ceará. E depois, às 9h30, tem o São Paulo que não ganhou esse ano ainda, mundial. Vamos lá. Aí tem o Corinthians, campeão mundial contra o Atlético Paranaense. Bicampeão. É o sem luz, sem água, sem salário. É isso aí. Mas quando vai pro Mundial é pra ganhar, não é pra passear, não. E lá no Rio de Janeiro também tem um jogo bacana hoje lá no Rio. Tem Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo bom também. E teve um jogo adiado. O Curitiba tá triste. É isso aí. O maior freguês do Curitiba, o Palmeiras, foi pro dia 17 de fevereiro. Ah, perdeu o terceiro e quarto lugar amanhã, né? É isso aí. O Palmeiras joga que hora amanhã, negão? O Palmeiras joga amanhã meio-dia. Meio-dia. Amanhã é meio-dia. Que torneio é mesmo que eu esqueci? Esse aí é o Mundial da FIFA, disputa de terceiro e quarto lugar. Não tem problema, mas é o Mundial, né? É o Mundial, né? Mas é o Mundial, né? É. É o Mundial, né? É coisa que você não vai faz tempo, né? É coisa que você não aparece. Você sabe que... O que ele desmota? Fala, pode falar. Não, não vou falar, não é besteira, vai ficar coisa de... Você vai ficar nervoso mesmo? Fala. Eu vou ficar nervoso. Carol Conká. Parece que ela tá mais lisa, mais leve, mais calma. Todo mundo hoje ainda... Eu fiz essa pergunta de tarde também. Será que o pessoal da Globo tá chegando junto no quartinho ali falando, ô, tá pegando pesado demais? Então, já gostou. É, no final de semana vazou um áudio do Boninho com o Projota. Conversando com o Projota. No dia que o menino saiu lá, o Lucas. Acho que foi no domingo, qualquer coisa assim. E aí quando foi hoje, né? Também durante o dia, porque ficava o pay-per-view, um monte de gente assim. Ela tava falando com... Acho que com o ela foi chamada... Ela falou assim, ah, quando eu fui chamada lá, eu fiquei falando com alta cúpula lá, com os grandão mesmo, que dirige o programa, não sei o quê. E eles falaram, aí começou... Aí ela tomou uma campainha lá. Ela falou, não, eram os psicólogos. Então assim, o que deu a entender é que ela foi chamada na salinha e alguém deu um toque nela. E aí falaram pra ela assim, ó, usa seu lado bom, não fica triste, não fica com raiva do que acontece no dia, pra dar uma acalmada. Isso a Globo não mostra. Só que ninguém sabe se é verdade. Isso é ela falando, né? Eu vou dar minha humilde opinião. Não que eu assista Big Brother, que eu gosto de Big Brother, tá? Mas é... Agora é a terceira vez já que ela faz isso. Primeiro ela fez com o Lucas. Ela bateu, 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 bateu no Lucas e depois falou assim, ai meu, eu tenho que ficar uma pessoa melhor, não sei o que lá. Aí depois foi com a Juliette e com o Bill. Aí ela ganhou lá, depois falou, não, isso é uma prova, eu tenho que ficar aqui pra pedir perdão, não sei o que lá. Ou seja, ela sabe a hora que ela bate e ela sabe que ela faz nhaca. Será que sabe? Se ela soubesse, ela não tava com 92% de rejeição. Ela sabe, ela sabe. E o namorado dela? Ah, o ex-namorado dela? Ex-namorado. Falou que ela tá irreconhecível. Falou assim, ó, não é a Carol que todo mundo conhece. Eu, que namorei com ela, o filho, a mãe, a gente sabe que ela é explosiva, mas rapidamente ela volta pro lugar e a gente conhece como ela... Depois faz a nhaca? Como ela, mas ela tá irreconhecível. E a equipe... Tentador! Isso aí é uma notícia que a equipe dela, de trabalho, né, os empresários, da equipe, tá preocupada com a saída dela, porque ela mora num apartamento de luxo aqui em São Paulo, custa 10 mil reais o aluguel. E como ela perdeu um monte de contrato, não sabe se ela vai conseguir... Isso aí ela reverte. Tudo bem, só tô falando. Dois dias que fora, para a raiva e volta tudo a ver. Eu não gosto de fofota, só tô passando notícia. Quer dizer que ela sozinha faz merda com ela, é isso, Bizaguinha? Que coisa, Bizaguinha? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho botou minha vida em perigo. Mas é só hoje que não tá funcionando. Com o novo Team Black Família você tem 100 giga de internet e aproveita o incrível Samsung Galaxy S20 por apenas 2.649 reais. E ainda pode ter assinatura Netflix, HBO Go ou YouTube Premium pra assistir seus filmes, séries e vídeos favoritos. Não perca mais tempo e aproveite. traga seu número para o novo Team Black Família. Saiba mais em team.com.br Vai pra ti, você vai gostar. Denis Mota, o Whindersson Nunes vai lutar com o Popó mesmo? É, ele falou no final do ano que ia ter essa luta e até agora ele não... Vai tomar um pau, mano. Até agora ele não desmentiu. Ele tá treinando, ele tá treinando, né, físico e também a própria luta de boxe, lutar boxe. E aí agora ele contratou uma personalmente. Sabe o que é uma personalmente? Que é pra fortalecer a mente. Uma mulher que trabalha a cabeça dele. Porque ela disse que o psicológico é mais difícil de controlar do que o físico. Ele vai tomar um cacete. Tatuola a mensagem aqui pra você, ó, do professor Digão de Cotia. Você que é especialista em mundial, ele tá perguntando quantos gols o Palmeiras já tem nos mundiais que disputou. Em 51 fez 6 e foi campeão mundial. Não, eu tô caralhando mundial de verdade. Não, eu tô bem torto. Se é pra falar de verdade, você só tem um, trouxa. Se é pra falar de verdade. E o negão tem três intercontinentais. Não, não é intercontinental. É interlausane, Tatuola. Para. É lausane. É lausane. Exatamente. Os válidos. Ele tá falando dos válidos. Não me encheu o saco. Dos válidos, Tatuola. No job, no job. Vai no job. Vai na aula. Vixe o saco, não. Ô, Denis Mota. Bruce Spriggs foi pego cachaçado. A polícia parou ele ali no pedágio ali da Castelo Branco. E ele tava cachaçado. Tava indo pra Alphaville, mano. Tava indo. Tava cachaçado. Parou, fez o bafômetro aí. A polícia falou assim, eu tô alcoolizado. Você vai ter que nos acompanhar até a delegacia. Aí ele conversou. Falou com o Bruce. Mas falou como? Falou em inglês ou espanhol? Não, só em inglês. Imagina, é o boss, é o de boss. Ele só fala em inglês. Só fala em inglês. Só speak em inglês. Ele falou assim, I'm Drew. I'm a drinker, a little drinker. I'm a drinker. One glass of wine. One glass of wine. No, 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 no bath. No bath. No bath? No bath. No bath. Que é um gasto legal. Aí o policial falou. Hey, Bruce. Not. He's the jail. Now. Aí ele falou. Não, não. Mas aí pagou lá. Pay the feeence. Pay the feeence. Paga fiança. Paga fiança. Pay out the feeence. E aí agora vai. Question de John. Júl, júl. Júl, júl. Vai responder pro júl, né? Júl ou júl? É o júl, júl, júl. O suco. O júl é o suco, Tatóla. É o júl. É o júl. É o júl. É o bíblio de júl. Tatóla. Vamos sintonizar com uma das melhores oportunidades da cidade. Pamplona Studios by Cetim. São estúdios de vanguarda pra morar ou investir a uma quadra do metrô Trianon. Bastam três minutinhos a pé e você já tá na Paulista. Boa, olha. Faça parte desse sucesso. Ligue 3041-4646 ou acesse cetim.com.br barra Pamplona Studios. É sensacional. Muito bom. Ô, negão. Diga. Você viu? Você entrou no site que você falou que ia entrar? Entrei. Entrei. Apaixonei. É muito perto aqui da Paulista, Tatóla. É do lado, mano. Você chega sequinho, você vai chegar em três minutinhos, você tá aqui e você... E a qualidade do material. E se você chegou na Paulista, chegou em qualquer lugar do mundo, né? É verdade, meu. O Bruno Gagliasso brigou com o Fernando Collor, truqueiro de melo. É, brigou, porque o Bruno Gagliasso falou que o Collor agora tá ajudando, dando conselhos econômicos pro Bolsonaro, pro presidente. Sem Deus, é engraçado. É mentira. É verdade. Nada é possível. Aí o Bruno Gagliasso falou assim, pronto, agora só que faltava. O que a gente teve nesse país, mano. Foi mais ou menos isso que o Bruno Gagliasso falou, em outras palavras um pouco mais educado. Pô, não é possível. Agora você que ferrou com todo mundo aqui em 90, 92, acho que ele era pra dizer, tá dando conselho pro Bolsonaro, aí o Collor respondeu pra ele. O Bolsonaro tá muito louco, né, mano? O Collor respondeu, falou, ó, vai cuidar dos seus filhos aí, vai ganhar seu dinheiro e vai lá pra Noronha. Se não tiver o que fazer, vai lá pra Noronha, fica lá em Noronha. Aí o Gagliasso respondeu. Ele falou assim, você me respeita que eu pago o seu salário. Aí... Aí continuaram lá. Mas é, o bicho pegou ali, ó, mano. Ô, Tatola. Pega firme. O Corinthians vai jogar completo, negão? O Corinthians vai jogar completo, Ricardo? Ah, mais ou menos. Tanto faz, completo ou reserva, é tudo a mesma porcaria, mano. Não é, não, mano. É mundial, vocês são campeão mundial, velho. Bi-campeão mundial, Tatola. Você não sabe o que é isso, velho. Vocês podem ir pra Libertadores, velho. É, pode dizer. Isso é verdade. Tô de brincadeira. Vocês podem disputar a Libertadores. É uma final de campeonato pro Corinthians. Eu tô falando sério, pô. A pré-Libertadores. É. Não, não. Não, esse jogo é importante. Esse jogo é importante. O bolo aí, mano, é importante. O jogo de hoje é um confronto direto, né? O Atlético Paranense também tá lutando por essa vaga. Sim. Então é importante que o Corinthians ganhasse o jogo de hoje. O jogo é aqui em São Paulo, vai ganhar. Ó, você terminou aí, ó. 3x0. Fortaleza já abriu o placar em cima do Vasco, hein, mano. Mas já? Oh, my God. Piscina Gama, vai cair também. Ô, Tatuola, você tá falando de Mundial? Aconteceu um negócio muito doido aqui, ó. Por quê? Você comprou um liquidificador. Não, tá ligado? O zagueiro Boateng, ele não vai jogar amanhã. Ele voltou pra Berlim. Por quê? Porque a ex-namorada dele de 25 anos apareceu morta. Ih, caramba. Que isso, mano? Apareceu morta num apartamento lá. E aí você fala, ah, ex-namorada faz tempo. Não, cara. Era a namorada dele até semana passada. Ah, tá. É isso aí. E todo mundo sabe que o relacionamento deles era meio bagunçado e tal. E aí ele não vai jogar amanhã. Ele não vai jogar final. Voltou pra ver o que que tá pegando lá. É muito doido essa história aí. Olha, ele acha que ele vai dar merda aí, hein. É, então... Vai dar merda aí, hein. Mas o que que pode dar? Ele tava... A polícia ainda não quer acreditar que é um assassinato, né? Mas eles vão investigar tudo. Ah, mas se for assassinato, assassinato não tem nada a ver com ele. Ele não tá... Ele tá lá. Existem mil maneiras de assassinato. Existem mil maneiras de assassinato, né, irmão? Mas vocês tão fazendo um pré-julgamento... Não, ninguém tá fazendo nada. Nenhum momento saindo matéria que ele era suspeito. É isso aí. Então o que que vocês tão falando disso? Eu falei até que a polícia falou que não é assassinato. Mas a gente tá falando que existe várias maneiras de assassinato. Exatamente. Existem várias maneiras. É, a Sônia Abrão faz isso que você faz também, viu? A Sônia Abrão foi desmentida pelo Tiago Leifert hoje. Foi? Ao vivo. Por quê? Porque ela falou que o Tiago Leifert pediu pro Boninho pra ele sair do Big Brother. Que ele também não tá aguentando. Mas não ia terminar agora essa coisa. Aí ele gravou um vídeo falando nominalmente pra ela. Falou, Sônia Abrão, deixa eu te falar uma coisa. É mentira isso. Eu não falei nada. Ele é meu amigo. A gente almoçou junto ontem. Eu não pedi pra sair. Ele falou, tô cansado. Esse começo do Big Brother esse ano começou muito a puxar. Ele falou, fisicamente eu tô cansado. Tô com um neném pequeno em casa. Tenho que ficar administrando. Melhor Big Brother. É, tá difícil. Porque é pior. Quem chora mais? O Fiuk é o filho dele. É o bebê ou o bebê? É, é o bebê ou o bebê. Tá toalã. Que coisa, hein, velho? Essa história é louca, hein, velho? É, muito louca. Será que ele pediu pra sair? Eu também duvido que ele pediu pra sair. Não pediu nada. Não pediu, não. Mas que começou acelerado, começou. Agora, o Tiago Leifert. Ele assiste tudo do Big Brother? Assiste bastante. Ele assiste tudo, Alain? Bastante, bastante. Ou alguém faz um trampo lá pra ele com as melhores coisas que aconteceu. Eu acho que os dois, mas ele assiste. Ainda quando ele gravou o vídeo, ele tava na casa dele. E ele até mostrou. Ele falou, ó, tô agora mesmo aqui assistindo o pay-per-view, a minha folga hoje de quarta-feira. E tô assistindo o pay-per-view aqui. Fala aí, cara. Hein, um bom churrasco. Não pode faltar uma boa linguiça toscana. Por isso, quando eu chego àquele convite, churrasco, bora? Eu logo respondo, bora de Aurora. Bora. Porque quem entende de churrasco sabe, linguiça tem que ser toscana Aurora. E a Aurora tá sorteando muitos prêmios. Até um carro zerinho. Isso é uma delícia, hein? É sensacional. Carro zero, mano. Imagina. Gasta quanto? Gasta acho que 30 conto, mano. Não é isso? É bom demais. Promoção Bora de Aurora. Tem prêmio toda hora. Pra participar é simples. A cada 30 reais em compras de linguiça Aurora, você se cadastra no site boradeaurora.com.br e já tá concorrendo. Churrasco, bora? Bora de Aurora! Muito bom, muito bem. Muito bom, é isso aí. Pô, Carlos Zerinho, a cada 30 conto, você já se inscreve lá? Ah, para. E até eu, que sou o Mané, já tô dentro dessa aí. Aliás, eu já me inscrevi mesmo. Tomara que eu ganhe. Tô torcendo pra mim. Eu, né? Tá de brincadeira. Quem você quer falar deles? Rapidinho antes do Denis, o Neno Soares, palmeirense da Vila Mariana, falou que a gente falou do Neymar e hoje teve jogo da Copa da França e ele, de novo, tomou uma entrada super forte, saiu machucado no começo do jogo. Já é dúvida pro jogo da Champions contra o Barcelona. Mentira, mano. Verdade. Os caras batem muito. Os caras batem. Ele pula, ele é capicineiro, mas os caras batem muito. Mas ele já falou que... O Barcelona tomou de 2 a 0. Comece tudo. Eu vi o jogo, pelo amor de Deus, o Barcelona tá igualzinho o São Paulo. Não ganhei ninguém, mano. Mas já ganhou bastante. É, já ganhou. No passado, no passado já ganhou. Tem mundial, o Barcelona tem. Aliás, o Barcelona é freguente de São Paulo. No passado ganhou bastante, meu irmão. O problema é o presente. Fala em São Paulo, o menino que está do Big Brother é São Paulino, né? É São Paulino. O Lucas é São Paulino. E hoje, ele conversando lá no Globo Esporte, ele falou, pô, eu pensei que eu ia sair do Big Brother comemorando o título. São Paulo estava com sete pontos na frente, agora eu saí e está com oito atrás. Só que não. E ele falou do Palmeiras também. Mas pelo menos o Palmeiras não ganha o Mundial. Ele falou isso. Falou. Meu Deus. A Xuxa recebeu uma proposta da Globo para ter um programa. Verdade, isso mesmo. Você tem certeza? Tenho. Claro que eu tenho. Minhas fontes... La Garantia Soitina. A minha fontes... Por que não é possível, mano? Por que você acha que não é possível? Ela vai fazer o The Voice Kids... The Voice... Como que é? Vovó Voice... Vovó Voice Kids 3. Você está subestimando a qualidade e o potencial da loira. Por exemplo, sábado, ela vai estar no Luciano Huck com a família toda, fazendo aquele lá, reconstrução da minha vida, tudo. A Globo gosta dela. Melhor mesmo. Gosta. É. Melhor não. Ela vai pular a parte do filme. Não dá pra pular. É só pular. A parte do filme. Mas o canal Brasil vai exibir. Vai. Dia 12. E o cara reclamou, né? O menino. Que ela faz a cena. O menino reclamou. O menino é velho. Tem 51 anos agora. Então, esse menino que reclamou, ele queria ser ator. É. Daí ele fala assim, eu não consegui ser ator. Porque as pessoas falavam assim, ah, olha o filme que você fez, não vou te chamar. É nada. É mentira. É um péssimo ator, mano. É claro. Porque ele fez um papel num filme de um diretor bom, os caras falam, não, não vai porque você fez um moleque lá. O Pixote também nunca mais fez filme. O Pixote? É. O ator. Só fez aquele lá, o Pixote. Mas normal. Não, é criança, a criança não cresce. Quantos anos tem a Xuxa? 57. Então, ela era 6 anos mais velha que a Xuxa. Ela era nova. Ela tinha 18, ele tinha 12. 18 a 12, é uma diferença grande. Nessa época, quando é essa época, sim. Hoje em dia não é nada, mas quando é adolescente. O Palmeiras vai mudar o time? Parece que sim. O português falou que o calendário foi muito cruel com o Palmeiras. E aí amanhã ele deve mudar a zaga e deve mudar o meio de campo também. Tô dizendo? Dá um jeitinho. Imagina o cara viajar até o Catarino jogar. Eu acho que ele vai pôr alguns caras pra jogar mesmo. Ah, ele tá pra vir lá. Pode ser. Tem uns amigos dele lá. Pode ser. Pode ser. Fala, Dennis, que você quer falar do Botain que a gente já falou. Não, o Quiradinho quer falar um negócio? Ah, não, é isso aí. O Quiradinho vai fuçar. Então vamos fuçar na rede. Fuçada. Na rede. Patola, eu separei signos da Irmãs do Leide e os nossos só, tá? Ah, tá. Foi legal. Mas vai ter pedido. Irmãs do Leide, gêmeos. Gêmeos é o Dennis. Sou eu. Sua semana poderá ser cheia de contatinhos querendo te beijar. Ai, meu Deus. Mas tenha cuidado pro vírus não te contaminar. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? E esqueça os aplicativos de comida. Te deixam pobre e te engordam mais. É mesmo. Isso é verdade. Do Dennis é essa. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Irmãs do Leide. Eu só assim boto minha vida em perigo. Irmãs do Leide, signo de touro. Que é eu. Sou eu. Você e o Bisnaga. Bisnaga não conta. Tô falando de humanos. Cuidado. Cuidado com a gula. Sua vida fitness pode ficar totalmente desfocada nessa fase. Fique longe da cachaça. Da cachaça. Caipirinha. Que os vingadinhos quase não gostam. Irmãs do Leide. Virgem. Eu tô atola. Chega de correr atrás de quem não merece. Momento de novas boquinhas pra você beijar. É pior que eu. Que beleza. Que alegria. Avisa aí quem. Avisa o homem. Ai, ai, ai. Pelo não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Só pensa a vinheta, Bisnaga. Tá sem criatividade. Irmãs do Leide. Peixes é o Ângelo. Sua semana poderá ser cheia de tentações carnais. Querendo que você saia de casa pra fornicar. Eu não vou nem comentar nada. Bebendo de novo. Leandro Ramos. Leandro Ramos é o Julinho da Vanda do programa Choque de Cultura. Quem é o cantor? Querido Esporte Recife. Arranca um empatezinho, pelo menos. Que eu juro que nunca mais enche o saco com 87, meu campeão brasileiro. E ainda lança campanha pra te emprestar o Vitinho. O Flamengo não pode. Pro Flamengo é peste. O Inter ganhar hoje praticamente inviabiliza o título pro Flamengo. Anitta. Anitta escreveu o seguinte no Twitter dela. Pô, menininho, hein, meu? A gente te faz rir, Bil. Relaxa. O Bil foi eliminado ontem do Big Brother. E a Anitta já mandou essa pendrada no menino. E ele respondeu, né? Respondeu. Foi na Ana Maria Braga, falou que dá duas flechadas nela e é só chamar. A Anitta que vai fazer um reality show, vai chamar a Ilha da Anitta. Qualquer coisa do tipo assim. Vai levar novos... Mas vai fazer mesmo ou é mentira? Não, tá fechado. Dizem que já arrumaram o patrocinador uma cerveja. Quem é a cerveja? Qual cerveja vai fazer? Skull Beats. Por que que a Skull Beats não investe com a Anitta? Faz um reality lá na RedeTV pra todo mundo ver. É. Ela já tá fazendo. Ela já tá fazendo já. Mas vai fazendo o chuchube. Faz lá na RedeTV, velho. Não, não. Aí ela é ela que arrumou em outro lugar, né? Ah, bota o dinheiro na televisão lá, faz um negócio bacana pra todo mundo ver, dá audiência pra caramba. Tati, quebra barraco. Tati, quebra barraco. Escreveu o seguinte no Twitter. Você viu que eu tentei, né, Marcelo? O que me irrita é ver a Lumena fazendo palestra de coisas que apenas representam ela em suas alucinações. É isso aí. Ela é brincadeira. Pensa nessa menina. É isso aí. É isso aí. Tá só pisando a bola. Chico Barney. Tá ganhando da Carol Conká essa Lumena? Não, ainda não. Não. Não tava perguntando o que fala, mas é muito mais chata. São chatas, são chatas. Muito mais chata. Chico Barney, o comentarista de todos os realities, falou o seguinte. Nego C, ele já mudou o nome do cara, é Nego C. Nego C falando de si mesmo mais uma vez. O cara é insuportável. Tô no cinto. Dario Conká. Dario Conká escreveu o seguinte. Conká, Conká, Conká. Vai, Negão. Conká, Conká, Conká. Muita falta de Conká categoria no BBB. E logo depois ele pediu. Falou assim, será que dá tempo de eu entrar nessa edição ainda? Dá. Aí tem uma campanha pra ele entrar, mas nunca foi. Boa, me ajudar. Débora Seco, eu só quero saber uma coisa. Quem for esses 1% que votaram no Gil? É mesmo, foi 1% só. Quem é o cantor? Foi muito pouca a votação, né? É, muito pouca, muito baixa. O menino sabe quanto, 68. 60 e pouco, é. E aí 30 e pouco e ele 1. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Se tá ruim pra você, imagina pro Projota, que quando sair vai descobrir que perdeu fãs, seguidores, prestígio e que o seu time foi vice da Libertadores com gols 54 do time do Pedro. Misericórdia. É bom dividir os amigos pra dar notícia. Liro Rocket, o maluco, escreveu o seguinte. O melhor jeito de acordar alguém curioso é falando. Dorme aí, que depois eu preciso falar um negócio contigo. 100% de eficácia. É verdade. É mesmo. É muito bom isso. É boa, né? Francisco Espínola. O professor de matemática chegou no médico. Continuação de ontem. O professor de matemática chegou no médico. E daí o médico. Qual é o seu problema? Depois de conto. O publicitário queria marcar uma consulta. Que ridículo, mano. O publicitário queria marcar uma consulta. Daí o doutor. A secretária logo marca. O surdo chegou no médico. Daí o médico. O que houve? O cozinheiro. O cozinheiro chegou no médico. O doutor. Tá aqui a sua receita. Pra terminar, César Menotti. Ai, graças a Deus. Tô vendo a hora que a geladeira vai reagir aos meus assaltos. Fome na madrugada. Tá sempre com fome na madrugada. Sérgio Ramos falou que não joga mais no Real, hein? Falou. O contrato dele vence agora em junho. E aí ele... Senta aqui. Vamos negociar. Vamos ver o que vai ser. Ele falou assim... Ele é velho? Já lhe empresta ainda? É, lhe empresta. Ele tá velho pra jogar no Real Madrid. Mas de repente outros times. No Palmeiras, assim? No Palmeiras. Até Paris Saint-Germain. Tô falando que também é outro que tá indo lá pro Paris Saint-Germain. Pode ser, pode ser. Ele já pode assinar um pré-contrato. O time do Paris vai ficar bom quando o Neymar sair, é isso? Não, tá chegando a galera. Não, vai chegar gente pra ajudar eles. E o Neymar já renovou o Denis pra quatro anos, já. E se o Messi for mesmo pro Paris Saint-Germain, a última oportunidade que você tem de ter o Messi na figurinha do Campeonato Espanhol é agora. Ó, Messi, Soares, Vinícius Júlio, Sérgio Ramos, Marcelo e muito mais. Reunimos os maiores craques do Campeonato Espanhol em um só lugar. Sabe onde? No álbum oficial La Liga 2020-2021 da Panini. Perfeito, perfeito. As maiores estrelas do Campeonato Espanhol em figurinhas incríveis, pronto pra fazer parte da coleção e deixar a festa dos 90 anos de La Liga ainda mais especial. Agora é possível acompanhar tudo o que tá acontecendo na Liga das Estrelas com páginas dedicadas aos clubes e craques que fizeram história nos gramados. Tem maneira melhor de celebrar os 90 anos do Campeonato Espanhol? Álbum oficial La Liga 2020-2021 da Panini. Já está às vendas nas melhores bancas, lojas e no site da Panini. lojapanini.com.br. Boa! 90 anos do Campeonato Espanhol. Vou fazer o intervalo, a gente já volta. Vamos lá! 89, a Rádio Ró. 7h41, o Sport tá perdendo. Tá ganhando, aliás, uma série. Com a mais em campo. Ó, tá ajudando o Flamengo. Gol do Inter. Isso! Não dá mais. Quer uma viagem completa com passagem aérea e hotel com café da manhã? Corre agora no site do Submarino Viagens e economiza até 300 reais o seu pacote de viagem pra Porto de Galinhas, Salvador e muitos outros destinos do Nordeste. Tudo em até 10% sem juros. E se você procura um resort pra curtir uma trip com a família, no Sub você encontra os melhores resorts all inclusive, com parque aquático em Olímpia, Poço de Caldas, tudo bem pertinho de São Paulo. Aproveite pra alugar um carro com diários a partir de 90 reais. Acesse submarinoviagens.com.br ou baixe o aplicativo. Boa! Muito bem! Muito boa! Olímpia que é legal. Foi gol mesmo, hein? Foi gol? Foi gol. Você vai falar de Olímpia, pode falar mesmo. Não, porque lá nas minhas férias, com essa dica do submarino, no final do ano, eu aproveitei, comprei pelo submarino, fiquei lá no... Foi eu e o Nicolas. É legal pra caramba, Olímpia. Eu chamava de Olímpia. Que é uma cópia de Orlando. Até que não pôs pra Orlando, fui pra Olímpia. Aí a farmácia lá era Walgreens, o Parque Aquático era o Ettenwide lá, que era o Ettenwide, como era o nome lá, o Vulcano Bay, é o Olímpia. É muito legal o Olímpia. Muito bom, muito bom. O Internacional empatou, mas ainda não foi... O juiz tá olhando se foi mão de um atacante ou não. Mas eu acho que não, eu acho que foi gol normal, acho que foi golado. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui, falando do ator do Pixote, eles falam o nome dele, que é o Fernando Ramos, e ele não fez mais nenhum filme, porque ele já foi assassinado. Ele foi assassinado com 19 anos. Então, é isso que eu ia falar, mas ele ainda foi um tempo assim, ele era jovem, eu lembro de ter morrido mesmo. O que eu ia falar assim... Eu fiz uma música sobre o Pixote no Não Religião. Fala, Denis Motta. Não, é... Saiu a lista, não que possa interessar pra gente, porque a gente não tem nada a ver com isso, mas a lista das atrizes de entretenimento adulto mais buscadas na internet. Brasileiras. E eu não conheço... Eu não conheço nenhuma, então eu não acho que é bom... Não se faz desse grupo. Nesse grupo tem gente que conhece. Vou pular essa notícia que ninguém conhece nenhuma. Você conhece? A primeira é a tal da Bruna Black. Ninguém conhece, não precisa falar com ela. Quem é o cantor? Não, mano. Bruna Black. Quem conhece a Bruna Black? Elisa Sanches, Sex Angel, Yasmin Mineira e Lola Vibe. São as mais gostosas. A Elisa Sanches, ela é... Ela veio do México. Que isso? E o negão que falou, Elisa Sanches. Sanches. A Elisa Sanches, né? Muito bem. Elisa Sanches. Ele gosta. E a Coreia do Norte? O que que... Ih, mano. Roubou. O que que tá acontecendo lá? Roubou dinheiro. De quem? Do mundo. Roubou dinheiro do mundo, de bancos principalmente. 1.7 bilhões. É, a ONU declarou, fez um... Tinha um relatório da ONU lá que eles colocaram que o Kim Jong-un lá com os hackers da Coreia do Norte conseguiram desviar através de computadores, né? Pegando o dinheirinho daqui e o dinheiro dali. Principalmente em bancos virtuais. É, uma quantia de 1.7 bilhões, no caso de reais, né? Pra financiar o serviço lá deles de bomba atômica lá. Armas nucleares. Armas nucleares, né? De brincadeira. Que isso? Os caras estão de brincadeira. Como é que pode isso, né? Fala, Ricardinho. O Corinthians tá sem dinheiro, né? O presidente já anunciou e o Corinthians agora quer trocar. Quer fazer as trocas. Acho que é figurinha. E o Atlético Paranaense tava interessado... Liga na Panini. Liga na Panini. É. O Atlético Paranaense tá interessado no Camacho, que já jogou lá há muito tempo, né? E o Corinthians propôs pro Atlético o Camacho e o Everaldo pelo Nicão, que é o atacante. Tá terminando o contrato dele no Atlético e pode ser que role essa troca. Pro Corinthians seria ótimo. Já se livra do Everaldo. O Nicão é o cara esperto. Mesmo que não for sabe livrar do Everaldo, já tá bom. Que isso. Mas o Everaldo jogava a bola lá onde ele era? Do Fluminense? Não. É. Aí vem pros... E como não, meu? O Ricardinho é em grafo. Eles não sabem nada. É em grafo. Fez dois gols na vida dele. Então, dois gols no último minuto. Sem grafo, Ricardo. Porque outro dia você estava... Everaldo é rei. Nunca falei Everaldo é rei. Cristiano Everaldo. Cristiano Everaldo. Chegou aqui com a camiseta. Cristiano Everaldo. Ingrato. Everaldo Messi. Você tem as quantas? Tá de brincadeira. Você falou um monte dessa aí. Ingrato. Ingrato. Quadrilha de formigas é flagrada durante roubo de pulseira de ouro. Exatamente. E aí tem uma quadrilha de formiga, mano. Até as formigas agora. Tá todo mundo quer se dar bem, né? Pandemia, tá todo mundo querendo dar o jeito. Não, foi na Índia. Uma mulher deu falta de uma pulseira dela de ouro. Depois ela deu falta de um anel. Ela foi dando falta de coisas de ouro. Pequenas, brincos, essas coisas. E aí ela começou a filmar e descobriu. Ela foi olhando. Tinha um formigueiro perto da casa dela, sei lá como é que é. Não sei se no quarto da mulher. Não sei se não entendia essa história. E ela viu com as formigas carregando. Aí a câmera mostra um monte de formiga arrastando a pulseirinha de ouro assim dela. E ela achou uma pulseira no jardim. Aí ela achou tudo. É, não sei. Acho que o resto já tinha sido enterrado lá. Caramba, que louco. Por que ele não perdeu? Não, põe no pau, põe no prego. Quer dizer que elas não querem mais uma torta açucarada? Não, elas querem ouro. Açucarada, sabe onde elas conseguem coisa açucarada? No Festival Atacadão e Nestlé, Tatola. Porque lá tem milhares de ofertas incríveis, Tatola. Nescafé do Antigusto, cereal matinal, achocolatado em pó, bebida pronta Nescau, bebida láctea, festa. Tem diversos sabores. Tem biscoito recheado no passatempo, tem bolo, tem tanta coisa boa. E ainda na compra dos produtos Nestlé, participantes, você concorre a prêmios instantâneos, prêmios instantâneos, Denis Mota. Exatamente. 100 mil reais todos os dias. Cada produto... Cada produto é um número de sorte, tá certo? Comprando no Atacadão, você dobra suas chances, tem que ficar ligado que até o dia 24 de março tem 100 mil reais todos os dias em prêmios instantâneos. Atacadão e Nestlé, juntos, não dá pra perder. Corre lá no Atacadão. No Atacadão, seu parceirão. Confira o regulamento e certificado de autorização em promonesclés cemanos.com.br Negão, negão, só eu e você e você em espanhol. Atacadão! Olha o Carioca pra lá. Atô! Que morraide é essa, velho? É muito ruim isso, velho. Não tem brincadeira, velho. A Record quer levar o Carioca pra lá. Quer? Entrou na briga. O Carioca é um cara talentoso, mano. Já trabalha. Ô, Carioca já trabalha lá. É o campeonato carácter. É o campeonato carioca. Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. O Carioca trabalha lá? O que ele faz que eu não sei? Ele faz humor lá. Ele trabalhava na fazenda. E ele faz participação no Fantástico deles lá também. É. Agora eles entraram na briga... Eles entraram na briga pro campeonato carioca. Tava entre SBT e Globo, mas a Globo ontem falou que não tava mais. E aí a Record entrou na briga. Amanhã tem uma reunião pra decidir isso. Toda briga era porque todos os times querem ganhar igual o Flamengo e que o dinheiro vai direto pros clubes não passam pela federação. Quem sabe que se passar pela federação... Aquela peneirada, né? Se tiver, porque fala... Não, a conta tava negativa. Quando caiu o cheque eu te pago. E aí a Record... A Record entrou aí no jogo e talvez quer passar pela... Você falou da Record, Tatola? A Record contratou foi a Mariana Godoy. Ontem foi... Nossa parceira, gente boa pra caramba. Nossa amiga, era lá da RTV, tinha ido pra Band. Tomara que não é certo pra ela, velho. Tinha ido pra Band e agora vai fazer o... o Jornal da Manhã lá. Fala Brasil. Fala Brasil. Ah... Na bancada, vai ficar na bancada. Mas não era o Zucatelli que tava lá? Não, eram umas meninas, o Zucatelli fazia o balanço da manhã e o Zucatelli foi pro entretenimento. Um parabéns pro Zucatelli também. Ele saiu do jornalismo e voltou pro entretenimento. É, porque o primeiro... Hoje em dia, eu acho, era a primeira... Era dessa... Era dessa... Vai acordar mais tarde. Vai acordar mais tarde. Beleza, pode ir em festa agora. E aí ele passa pro entretenimento. Volta a fazer coisas de entretenimento e sai do jornalismo. Tatola! É verdade! Fala aí, Cartinho. Chegaram as chuvas e com elas as goteiras, a humedade. Meu Deus do céu. E aquelas manchas no teto e na parede. E a sua casa, tá protegida? Você não pode perder os últimos dias da feira de construção e impermeabilização da Obra Max. As melhores soluções das marcas Baltec, Quartisolite, Dryco, Vedacite, Dryleves e Viapol com os menores preços do mercado. Argamassa impermeabilizante Baltec 5 mil, 18 quilos, só R$ 95,90. Argamassa nivela rápido Quartisolite, 20 quilos, só R$ 71,90. Que beleza! E mais, treinamentos online gratuitos pra você que é profissional da construção. Inscreva-se já em obramax.com.br barra Academia de Profissionais. A Obra Max está aberta todos os dias, inclusive aos finais de semana, seguindo todas as recomendações sanitárias. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Barra Cambuci. Compre, sem sair de casa em obramax.com.br Sabe o que vem da Obra Max também? Gancho pra rede. Gancho. Ah, aí você dorme que é uma beleza. Não, porque aí o cara fica lá na praia, ele põe uma rede assim, deita e faz. Aí dá pra ouvir rádio. Dá pra fazer tudo. Dá pra postejar, dá pra fazer tudo. Gol de queita, Tola? Estão falando que é gol do esporte, mas o goleiro do Internacional falou que a bola deu a volta por trás do gol. O Bandeira disse que não, a bola cai dentro do campo, o goleiro fica com a mão levantada, o cara toca pra trás e faz o gol. Eu não sei quem é que faz o gol, mas ele disse que a bola passou por forma de babaca do gol. O babaca do goleiro ficou parado, mano. Tá de brincadeira, aí já era, tonto. Mas calma, tem VAR, tem VAR. Tem VAR. Mas não pode parar. Não pode parar. Se o giz apitou, não para. O atacante não pode parar e muito menos a defesa. Muito menos a defesa. Depois que o juiz parar, você reclama. É isso aí. É verdade. É isso aí. Ainda mais com o VAR agora. Agora ele sabe de... É, imagina. Carrega a linha, se saiu, se não saiu. Não pode, se não saiu, é gol. Não pode parar. Se não saiu, é gol. Vai ficar 2x1 pro esporte. É, tá no primeiro tempo ainda. Fala aí, fala, Denis. Tem um IMPA aqui. IMPA. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Essa é fácil, ligão. Duas mil pessoas. Mil homens e mil mulheres. Tá bom. Não, aí não tem percentual. Ah, não tem percentual. Não tem percentual. Mil pra cá, mil pra lá. Não, não tá. Já tá anotado. Não, não, nessa não tem problema. O meu com o meu com o seu. Tá ali, ó. É, é... Uma empresa, uma empresa de colchões e estudos do sono nos Estados Unidos fez essa pesquisa. Certo. Só um minuto, Denis. Vale o gol do esporte. Do esporte. Ih, cara, ajudou o Flamengo. Aí o que acontece? Quais são os três sonhos que os homens e as mulheres mais têm? O das mulheres. Você quer saber das mulheres primeiro? Vamos, vamos. O primeiro sonho que as mulheres mais têm, essas que foram pesquisadas, é ser traída. Pelo parceiro, pelo marido. É isso, papai. É o que as mulheres mais sonham é que tá sendo traída. O segundo sonho que as mulheres mais têm é que tão perdendo os dentes. Acontece algum acidente. Olha, pede dente. É morte. Sonhar com dente é morte. Sonhar com dente é morte. E o terceiro sonho que as mulheres mais têm é que tá sendo perseguida, assaltada, perseguida, qualquer coisa assim, violentada, qualquer outro tipo. Os homens. Os homens. O primeiro sonho que os homens mais têm é voar. Qual é a vizinha? Qual é a vizinha? Esse é o segundo. É voar. O segundo é que ele... Voar, voar. Voar, voando. Eu nunca sonhei que eu tava voando. E por isso que ele cresceu. Porque falam que quando você tá caindo, ou voando, é que você tá crescendo. É, você não sabia. Que merda. Acabou de inventar. Acabou de inventar. É verdade. Acabou de inventar. Eu juro que é verdade. Se você sonha que você tá caindo ou voando, é que você tá crescendo. É mesmo? O segundo sonho que os homens mais têm é sonhar que tá encontrando com alguém na rua, alguém desconhecido, uma bela que você encontra, se por acaso, uma vizinha, uma colega. Já bateu com o primeiro sono. É. Aí vai. É, é o segundo cruzando com o primeiro desmoela. E o terceiro é que tá achando dinheiro, achou dinheiro. Olha. É o terceiro sonho que os homens mais têm. Tá toa lá. Fala, Ricardinho. Tem muito mais ofertas no Submarino Viagens. Corre pro site do Sub e garanta já sua trip pro próximo feriado. Eu já fiz a minha de abril, hein? Aliás, temos fogo em abril. É isso aí. Hoteis pertinho pra você relaxar e curtir dias de lazer e descanso em Santos, Ilha Bela, interior de São Paulo e muito mais. Tudo em até dez vezes sem juros. Se você quer botar o pé na estrada, no Sub tem aluguel de carros com diárias a partir de noventa reais. Aproveite também o outlet de passagens aéreas nacionais. Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e muitos outros destinos por até metade do preço. É isso mesmo. Passagens aéreas com até cinquenta por cento de desconto. Acesse agora submarinoviagens.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite. Que é isso. Ó, o Deus tá falando de sonho, mas mulher bem resolvida só atrai só atrai homem babaca. É uma pesquisa também. É, é uma pesquisa. Mulher bem resolvida só atrai homem... O Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Babaca. Mas qual é o sentido disso? Eu não consigo entender. O sentido que eles dizem é que a mulher bem resolvida ela quer dominar a situação. Então, assim, quando ela pega um cara que não é um cara babaca o que eles definem como babaca? É um cara que só pensa na aparência é um cara fútil só pensa desculpa em passear não é um cara que soma com a parceira pra crescer. Mas é isso que ela quer. Então, aí o que falam é isso que aí a pesquisa diz a mulher bem resolvida ela acaba traindo esses caras porque o cara que tá bem resolvido ele acaba batendo muito de frente com as opiniões e com a conduta do casal ali. É um boi, né? E aí ela pega um trouxa um babaca lá e fala fica quietinho eu vou pagar o Habib e você fica quieto aí. Então ela é bem mal resolvida, né? Não, bem resolvida sim porque é uma mulher que já tá entendendo bem sucedida então resolvida de tudo tem que explicar muito sozinho os marcianos os marcianos agora tão acompanhando dos árabes com os chineses com os americanos você sabia que os americanos já foram oito vezes pra lá? Oito vezes tem mais mundial que o Palmeiras fala a verdade fala aí pessoas não eles podem ter mandado equipamentos sondas sondas pra órbita oito vezes até o Elon Musk também tá mandando uma sonda lá agora a corrida é pra saber qual é a condição do planeta de Marte sempre falaram que tinha marciano então eles acham que o planeta de Marte pode ser alguma coisa que dê pra ter vida humana então eles estão mandando as sondas a Arábia mandou agora a China mandou é a corrida pode ser verdade? pode, é colhida colhida por Marte Chegaram duas mensagens aqui que eu acho que achamos um motivo que você ficou baixinho o Carlos Rodrigues minha mãe dizia a mesma coisa com o Ângelo sonhar voando é porque tá crescendo e o Clodo Aldo falou a mesma coisa a avó dele falava isso também tem até um livro com o significado dos sonhos de quando era criança é mesmo sonhar com banco que significa vamos lá mãe do Jürgen Klopp morreu quem é Jürgen Klopp é o técnico do Liverpool o alemão e aí a mãe dele morreu e ele não pôde nem ir até o enterro o sepultamento o velório porque tá proibido a galera que tá na Inglaterra tá proibido de entrar em muitos países lá da Europa até na Champions e na UEFA estão mudando os jogos dos times ingleses porque eles não estão podendo entrar em alguns países e ele também não vai poder dar tchau pra mãe dele porque ele não pode voltar pra Alemanha não que loucura que doido isso que doido e ela morreu do que sabe não? Covid 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 não tem nem enterro mano aqui no Brasil não tem enterro não digo velório não tem velório porra tá de brincadeira fala quem quer falar uma menina ela tinha dois anos de idade ela perdeu a ponta do dedo a última falange do dedo na porta sem querer a mãe bateu uma porta misericórdia e que decepou o dedo dela só que ela era muito pequena tudo e aí os médicos fizeram um enxerto reconstruíram ali a ponta do dedo dela e pegaram o tecido e pegaram o tecido da virilha pra reconstruir a ponta do dedo e aí o que acontece só que agora tem 17 e o que que tá acontecendo? tá nascendo tá nascendo penteiros na ponta do dedo ai ela falou que agora tem que ficar depilando a ponta do dedo porque o tecido da virilha é um tecido que tem capilaridade e aí agora tem o dedo peludo a ponta do dedo peludo só a ponta só a ponta que coisa parece um botonete não corta não pra coçar é comprador de ônibus usa a unha ela pode usar a ponta do dedo porra tá bem é ridículo mas faz sentido que que é isso mano tá muito louco eu não vou nem comentar o que eu pensei e aí é isso ela sofre muito bullying porque ela tem a ponta do dedo peluda e ela tem que ficar depilando por causa da fala de notícia medíocre mano você viu a notícia do Neto mostrando o quarto do motel com o tema do Corinthians o Simval você lembra do Simval? quem é Simval? o Simval foi o centroavante do Corinthians e ele montou um motel lá em Andradina e aí é motel é motel aí ele vai Corinthians aí ele fez alguns quartos temáticos e o Neto emprestou até ou cedeu duas camisas da época que ele jogava como é que o cara consegue levar alguém pra fazer uma noite de amor vendo uma camisa do Neto aí não dá mano do céu aí não dá eu sou bastante corinthiano mas acho que eu não ia nesse fala aí Tatola tem gol gol do Fortaleza gol legítimo do Fortaleza 2x0 no Vasco 43 minutos do 43 minutos do do primeiro tempo se acontecer isso o que que vai acontecer aí negão? fica o Fortaleza sobe pra 15º lugar e o Vasco fica na zona de rebaixamento em 17º com 37 pontos então é um jogo importante mesmo nessa zona 2x0 já era já era e não tá impedido não gol legítimo do Fortaleza é isso aí tão trocando de lugar esse time lá do Ceará vão dar trabalho hoje não fala vai pra lá deixa o trabalho do Ceará do Paraná é você viu que a MTV vai lançar um acústico de novo? é não tô sabendo não vai resultar aqui no Brasil? não é um acústico do BTS aquela coreana lá sul-coreana é é um lançamento mundial que a MTV aqui do Brasil vai exibir dia 20 dia 14 acho que dia 14 isso aí vai estourar mas tem fã no mundo inteiro a banda mais bombada e a MTV vai transmitir o acústico é da Coreia né é da Coreia do Sul é é acabou acabou vamos falar mais alguma coisa vai falar só o Maguila momento Maguila boa noite a todo mundo aí manda um abraço pros pão de queijo tá tô lá tem uma dica hoje uma dica em dobro boa é o filme da Maísa na Netflix é sensacional tá fora não é possível você assistiu isso é dica ou é desdica é dica é dica você assistiu assisti começou a ver filme da Maísa o negócio foi quantas horas tem seu dia aí Cadinho não é possível mano você dorme durante o programa Tatora você dorme guardou na manga sentiu sentiu o nome do filme é Pai em Dobro tem a Maísa o Eduardo Moscoves o Marcelo Médici e a Fafá de Belém o filme é legal pra caramba vale a pena Tatora você assistiu com a família reúne seu filho sua mulher e assiste que você vai gostar ai que meu Deus qual é a outra você sabe que você tem maior credibilidade comigo hein mano eu tô falando eu vou falar uma coisa que eu acho eu acho que até o filme deve ser legal mas daí o Ricardinho parar o dia passei duas horas no filme da Maísa não é duas horas é uma hora e vinte quase um episódio de uma série entendi ah ufa ainda bem ah você tava você falou qual é o nome da série que você falou ontem é Cidade Invisível eu tentei essa porcaria chato pra cacete sério mesmo não é nada eu vou começar a assistir é do folclore é curioso é interessante é muito bem feita como uma das poucas brasileiras as duas últimas brasileiras que assisti são ótimas muito bem feitas é o Bom Dia Verônica e a outra lá do mesmo eleenco bom e a história é diferente porque ele pega o folclore e traz pra pro dia de hoje obrigado deles votos eu vou assistir eu vou assistir eu tava respondendo respondendo a mula sem cabeça ali eu vou mandar um abraço pro Lucas o Lucas ele trabalha lá na Federação Paulista de Futebol tá sempre ligado aqui no programa um abraço pro Lucas pra todo mundo lá agora já chegou minha hora eu quero te fazer uma pergunta mano quero te fazer uma pergunta ligão fala aí antes de encerrar fala aí como é que é o nome mesmo de colocar aquelas aquelas eletrônicas na casa cocurose como é o nome da empresa que eu queria colocar na minha janela você vai adorar não você não precisa pôr sol na janela você pode pôr no ar-condicionado na iluminação tudo tudo no seu celular eu mostrei o deles aqui a janela deles já tem um motorzinho lá a persiana a cocurose vai chegar lá vai pôr no seu celular quando ele acordar vai abrir a persiana ah você fala isso? não você só aperta entendi tem que mocher o dedo então não quero bom demais bom demais o nome da empresa a gente não entende direito cocurose no Instagram do Ângelo tem lá tem lá mesmo tem lá fala lá no Instagram valeu Tatuola tamo junto rapidão aqui falando no Instagram eu quero convidar as pessoas pra um negócio bacana o Atala o Alex Atala tá fazendo um curso online de culinária de gastronomia e aí ele lançou hoje as inscrições quem quiser se inscrever pra fazer o curso eu coloquei no meu stories acho que o Tatuola também colocou não colocou Tatuola no seu Instagram? coloquei também no meu stories mandei um abraço pra ele que vai ser um sucesso aula de culinária com o Alex Atala você tá de brincadeira? tem que fazer quem quiser ver tá no meu stories ou no do dele? é no stories do Instagram tem o link tudo pra quem quiser participar se inscrever um abraço pro Alex Atala é isso aí você que é o Zé Ruela corta macarrão vai lá aprender como é que faz as coisas você podia se inscrever eu vou conseguir uma inscrição pra você Ricardinho vamos ligar pro Atala pra botar você lá pelo amor de Deus amém Maria abraço vocês até aí tchau atlético 1 a 0 tchau